Temos aqui três gráficos e a única coisa que sabemos é que um deles é uma certa função, o outro é a derivada dessa função e o terceiro é a segunda derivada dessa função. O nosso objetivo vai ser tentar perceber qual deles é qual. Como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então, a forma como eu gosto de fazer isto é olhar para alguns destes gráficos e tentar perceber como é que é a derivada deles, tentar fazer um esboço, assim o melhor que possamos, da derivada deles. Então vamos começar por olhar aqui para o primeiro. Reparem, a derivada aqui começa por ser positiva, reparem o declive da tangente ao gráfico começa por ser positivo, mas depois aqui começa por ter valores cada vez mais pequenos, até que eventualmente chega aqui a um ponto onde o valor dá zero. E a partir daqui passa a ter valores negativos. Então, se nós quiséssemos desenhar o gráfico da derivada aqui em cima deste, bem, ele começava por ser aqui algo dispositivo, depois haveria aqui um ponto que iria ser exatamente para este valor de x, em que o valor da derivada dá zero e depois passava a ser negativo, passava a ter valores negativos. Então, o gráfico da derivada poderia ser, não sei, mais ou menos isto. Deveria ter mais ou menos este tipo de comportamento, passava de positivo para negativo. E quando nós olhamos aqui para estes dois, reparem, este aqui não tem claramente este tipo de comportamento, reparem que aqui nesta zona ele é negativo e aqui nesta zona teria de ser positivo. Portanto, este aqui não pode ser a derivada deste. O gráfico representado aqui não pode corresponder à derivada da função que está representada aqui por este gráfico. Por outro lado, este aqui, sim, este aqui pode. Reparem que tem aqui um ponto que é exatamente o ponto onde a derivada se deve anular. Portanto, este gráfico também se anula aqui neste ponto. E reparem que o comportamento dele corresponde àquilo que nós estamos mais ou menos à espera. Agora, aqui do lado esquerdo deste valor de x, ele é positivo e do lado direito ele é negativo. É um bocadinho estranho nós pensarmos neste gráfico como sendo o gráfico da derivada da função que está representada aqui, porque normalmente nós estamos à espera de ver um número de máximos ou mínimos locais mais pequeno na derivada do que temos na função. Mas pode não ser o caso aqui. Reparem que poderia acontecer, reparem que aqui a função é positiva, corresponde, de facto, ao facto de aqui nesta parte as tangentes terem declive positivo. E depois aqui, a partir de um certo ponto, ela passa a ser negativa. Até aqui este ponto, reparem, a derivada seria negativa até aqui a um certo ponto, que correspondia, não sei, talvez mais ou menos aqui a este ponto, a este valor de x. E depois, a partir daqui, a derivada começava a crescer. Ou seja, começava a ficar cada vez mais positiva. É possível que a derivada aqui começasse a ficar cada vez mais positiva e é possível que o gráfico, a partir daqui, pudesse ser prolongado mais ou menos assim. Reparem que a derivada aqui vai ficar mais positiva, mais positiva, mais positiva, até que chega ao que é um ponto que tem o valor zero, que corresponderia aqui ao sítio onde, eventualmente, esta função teria um mínimo. E depois, esta função aqui podia crescer de novo, que corresponderia aqui à zona onde esta derivada, se esta for, de facto, a derivada, onde esta derivada seria positiva. Então, é possível que esta aqui seja a função f e esta aqui seja a função f'. Vamos agora ver o que é que se passa aqui com este gráfico no meio. Neste gráfico aqui, como é que são os declives da tangente ao gráfico? Ou seja, quais é que são os valores da derivada da função que está aqui representada? Reparem que ela começa por ser negativa. Aqui a tangente, o declive da tangente, negativa, 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 cada vez menos negativa, até que chega aqui a um ponto que fica zero. A tangente fica com declive zero. Depois, fica positiva, 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 positiva e continua positiva. Então, se nós quiséssemos desenhar o gráfico da derivada, bem, inicialmente, a derivada seria negativa, até que chega aqui a este ponto, aqui por cima, aqui deste ponto, em que ela fica zero. E, a partir dali, fica positiva. Portanto, a derivada seria mais ou menos assim, iria crescendo. E depois, reparem, aqui fica positiva, mas cada vez com valores mais pequenos, até que aqui volta a ficar zero. Ou seja, a derivada volta a ficar zero. Ou seja, aqui voltamos a ter derivada zero. Aqui deve ser, nesta zona, deve ser mais ou menos o sítio onde a derivada toma valores maiores. Então, é natural que a derivada viesse aqui acima, aqui até um certo ponto, não sabemos bem, e depois voltasse para baixo. Portanto, a derivada vinha por aqui e depois voltava para baixo. E depois, a partir daqui, reparem que aqui fica negativo, negativo, aparentemente, com valores cada vez mais negativos, com tangentes, com declives, cada vez mais negativos. Portanto, a partir daqui, há de ficar mais ou menos assim negativo. Reparem que o que nós desenhamos aqui, na prática, é este pedaço de gráfico aqui amarelo. Então, este pedaço de gráfico aqui amarelo parece ser o gráfico da derivada deste azul. Então, é bem possível que aqui tenhamos a função f, depois, esta função, afinal, é a derivada desta, é a derivada do f, e, finalmente, esta será a derivada desta, ou seja, a segunda derivada do f. Então, isto parece bem, parece razoável que esta seja a função, aqui seja a derivada dela e aqui seja a segunda derivada. Podemos ainda ver como é que seria a derivada aqui desta função. Reparem, aqui o declive começa por ser positivo, mas depois fica cada vez menos positivo até aqui chegar a este ponto, ou este ponto máximo aqui desta função, onde tem o valor zero. Portanto, a derivada deve ser mais ou menos assim, vem de positivo, passa aqui neste ponto, aqui por cima deste ponto, passa pelo ponto zero. Depois, é natural que continue negativa. De facto, nós confirmamos aqui. Aqui tem uma tangente negativa, aqui uma tangente com declive negativo, negativo, até talvez mais ou menos aqui neste ponto, onde ela atinge um mínimo. Então, é natural que ela venha para baixo, e depois atinge um mínimo. Aqui, o declive continua a ser negativo, mas cada vez menos negativo, até que chega aqui a este ponto, onde se anula de novo o declive. Então, nós voltamos cá para cima, a derivada volta cá para cima, e aqui, reparem que, a partir daqui deste ponto, os declives passam a ser positivos, sempre positivos. Portanto, aqui, a partir deste ponto, aqui o gráfico da derivada passaria a ser positivo. E quando nós olhamos para aqui, percebemos que nem aqui neste gráfico azul, nem neste gráfico amarelo, está desenhado nada que se pareça aqui com este tipo de abertura. Portanto, estamos mais ou menos seguros de que o gráfico da derivada desta função aqui não está aqui, não está representado aqui. Portanto, vamos considerar, de facto, que esta aqui é a função f, esta aqui é f', e esta aqui é f'.